Pansão número... Foi um sonho, foi um momento Ficou no meu pensamento És a luz que me ilumina Toda a noite e todo o dia Cada vez que canto O meu sonho está aqui Cada vez que canto Penso em ti Há que sentir a alma Há que acreditar Há que ter a calma Para vencer O meu destino és tu Se nada nos vai separar Chegues-me para todo lado E eu só quero é cantar Sua coração é a luz Os são dia e o rei ao sacruzáis Todo faz sentido Ao sonhar acordado, no horizonte esquecido Uma vontade enorme para vencer, para seguir o caminho longo percorrer Ter coragem para seguir em frente e olhar o futuro O meu destino és tu, já nada nos vai separar Seis-me para todo lado e eu só quero é cantar Aplausos 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 Aplausos